Bom dia aos nossos internautas e a todos os presentes no auditório da CBF. Aos 29 dias do mês de maio de 2017, na sede da CBF, declaro aberta a sessão pública para o sorteio ordinário de árbitros que atuarão nas partidas da Copa do Brasil, quinta fase e volta, nos dias 31 de maio e 1º de junho, em conformidade com a legislação federal 10.671 de 2003 e 13.155 de 2015. Critérios do sorteio. Os árbitros pré-selecionados serão distribuídos em duas colunas, denominadas alfa e beta. No recipiente, com 10 esferas disponíveis, 5 ímpares e 5 pares, serão escolhidas 3 esferas ímpares para representar a coluna alfa e 3 esferas pares para representar a coluna beta, colocando-as no globo. Na sequência, serão sorteadas 3 esferas, com descarte das duas primeiras e validação da terceira, que indicará a coluna cujos árbitros irão atuar nas partidas programadas. O critério atual da Comissão de Arbitragem para determinar a seleção dos árbitros relacionados, fases da competição, importância e grau de complexidade de cada partida, a qualificação, condicionamento físico e a performance dos árbitros, jogos de clubes da federação de origem, jogos de clubes da federação atual, atuação e partida de uma das equipes na rodada anterior, árbitros cuja designação se mostrar desaconselhável para os superiores interesses do futebol ou a carreira do próprio árbitro, conforme a avaliação da Comissão de Arbitragem e demanda jurídica entre as partes. Vamos anunciar agora as partidas e os árbitros pré-selecionados e distribuídos na coluna Alfa e Beta. Para a gente desceder. Vamos lá. Atlético Mineiro e Paraná, árbitros Helmo Cunha e André Castro. Atlético Paranaense e Santa Cruz, árbitros André Castro e Helmo Cunha. Fluminense e Grêmio, árbitros Ricardo Marques e Thiago Peixoto. Internacional e Palmeiras, árbitros Péricles Bassols e Ricardo Marques. Esporte Recife e Botafogo, árbitros Thiago Peixoto e Rafael Claus. E, finalmente, Chapecoense e Cruzeiro, árbitros Rafael Claus e Péricles Bassols. Ok? Então, podemos iniciar o sorteio de acordo com o nosso critério. Com a gente, beleza, Bruna. Começar pelas ímpares. Esferas ímpares. Número 5. Número 5. Número 7. Número 7. E número 3. Número 3. Coluna Alfa, 5, 7 e 3. Agora vamos para a coluna Beta. Número 10. Número 10. Número 2. Número 2. E número 4. Número 4, coluna Beta, então. Então, vamos ao sorteio. Lembrando que as duas primeiras esferas são descartadas. Jogos da Copa do Brasil, quinta fase, jogos de volta, no dia 31 de maio e 1º de junho. Primeira esfera. Descarte, número... Número 2. Número 2. Então, vamos para a segunda esfera. Esse é também descartado. Aplausos. Número 3. Segunda esfera Número 10 Número 10, segunda esfera descartada Vamos então a terceira esfera que decide a coluna E os hébitos designados pelas partidas A Copa do Brasil Quinta fase Jogos de volta Última esfera, número 4 Número 4, coluna beta Por gentileza ceder os jogos e os hábitos escalados Vamos lá Atlético Mineiro e Paraná Árbitro André Castro Atlético Paranaense Santa Cruz Árbitro Elmo Cunha Fluminense e Grêmio Árbitro Tiago Peixoto Internacional e Palmeiras Árbitro Ricardo Marques Esporte Recife e Botafogo Árbitro Rafael Claus Chapecoense Cruzeiro Árbitro Pericles Bassol Ok, então Árbitros sorteados e designados pelas partidas Agradeço a colaboração da Bruna Mais uma vez aqui As pessoas aqui presentes E audiência dos nossos internautas Declaro encerrada a presente sessão Próximo sorteio no dia 30 de maio às 11 horas Obrigado 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 Obrigado